Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 121 de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Para a aula de hoje, é interessante que você tenha aí em mãos o seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. O assunto de hoje será a parte 1 do estudo das tipologias textuais. Hoje nós vamos conhecer características de um texto dissertativo argumentativo. Nossos objetivos são conhecer o que são e quais são as tipologias textuais, conhecer as características dos textos dissertativos argumentativos e produzir um texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando, né, das tipologias textuais. Pelo nome, já existe uma relação e uma associação com tipos de textos. Muito bem. Então, tipos de textos também são chamados de tipologias textuais. E a gente vai classificar, então, os tipos de textos de acordo com algumas regrinhas, né, de acordo com algumas características que estes textos possuem. Muito bem. A tipologia textual, então, ela vai ser analisada, né, a partir da estrutura e também da finalidade do texto. Por quê? Tem texto que conta a história, tem texto que descreve fatos, tem textos que argumentam sobre algum assunto, tem textos que explicam ou informam sobre algum tipo de acontecimento. Então, é essas características que a gente leva em conta para classificá-los dentro das tipologias. Muito bem. Então, como existem, né, diferentes tipos de textos e cada um apresenta estruturas diferentes, linguagens específicas, vocabulário variado, construções frasais textuais distintas, tempos verbais adequados, relações e modos de interação com o leitor, né, tudo isso a gente vai analisando e vai considerando, né, na hora de classificar uma tipologia textual. Então, nós temos cinco tipos de textos que a gente classifica, né, dentro aí dessas estruturas específicas. Então, nós temos textos narrativos, descritivos, expositivos, dissertativos e os injuntivos. Vamos estudar cada uma delas. Hoje, nesta aula, nós vamos ficar com o texto dissertativo argumentativo, ok? Ele é um gênero textual bem típico das provas de vestibulares, né, do Enem também. Então, para você aprender a fazer uma boa redação, você tem que conhecer essa tipologia textual, que tem como objetivo defender um ponto de vista utilizando argumentos. Vamos lá, então, pessoal. O texto dissertativo argumentativo é um gênero discursivo, né, muito comum, como eu falei para vocês, tanto em provas de vestibular quanto na prova do Enem, e trata-se de uma produção em que o autor do texto, ele defende o seu ponto de vista por meio da utilização de argumentos. O texto dissertativo argumentativo, ou ainda apenas dissertação, é um tipo de texto que discute assuntos que são considerados socialmente relevantes. No caso bem específico da prova do Enem, né, questões que envolvem o Brasil e os principais problemas do Brasil costumam aparecer como tema da redação, em que o aluno, então, precisa, né, defender o seu ponto de vista e utilizar argumentos convincentes. Além disso, né, esse tipo de texto, ele é reconhecido por ter uma estrutura muito rígida, que basicamente está dividida em três partes, que são três partes fundamentais. A introdução, que é o começo, é o primeiro parágrafo. A argumentação, que é a partir do segundo parágrafo. E a conclusão, que é o fechamento, é o último parágrafo do texto, né. Então, nós vamos ver aqui cada uma dessas três partes que compõem a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Então, a introdução, pessoal. No início, então, né, da dissertação, é necessário que o autor, ele deixe claro qual é o assunto que ele está abordando no texto, né, e qual será o seu ponto de vista, ou seja, a tese que ele vai defender ao longo do seu texto. A introdução, ela se compõe pelo primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo. A parte da argumentação são os parágrafos intermediários da dissertação. Esses parágrafos, né, começando, então, a partir do segundo, que pode ser o segundo e o terceiro, ou segundo, terceiro e quarto, né, não é bom que seja muito extenso, porque normalmente nas provas de vestibular e de Enem existe um limite de linhas, né, então, assim, uns dois ou três parágrafos não muito longos, né, podem compor aí, então, esse meio do texto, tá? É nesses parágrafos que o autor, ele vai defender a sua tese utilizando argumentos, né, então, o miolo do texto contém a argumentação, tá? É muito importante que quem tá escrevendo consiga, né, utilizar provas bem fundamentadas, citações, exemplos, porque tudo isso vai ajudar a reforçar o ponto de vista do autor do texto. E, por fim, a conclusão, a conclusão é o último parágrafo do texto dissertativo argumentativo, né, final do texto. Então, ele pode ser produzido de duas formas, uma em que o autor, né, do texto vai fazer uma síntese apresentando propostas, né, ou ainda propostas de intervenção ou de solução, tá? No caso de ele fazer uma síntese, ele vai fazer uma retomada, resumidamente, né, dos argumentos que ele pontuou ao longo do texto, vai fazer a retomada da sua tese e concluir, né, o texto afirmando aquilo no que ele acredita. E se ele resolver fazer uma conclusão apresentando uma proposta de intervenção ou ainda uma proposta de solução, ele vai retomar aquilo que ele discutiu ao longo do texto, mas ele vai dar ideias de solução, né, que a gente chama de proposta de intervenção com o objetivo de melhorar ou reduzir o problema em questão, ok? Então, basicamente, é essa estrutura, né? Pra você fazer um bom texto dissertativo, argumentativo, é necessário que você fique atento pras exigências que cada parte do texto, né, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, o que cada uma delas pede, né? Então, sempre é importante lembrar, ó, do uso da norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui não tem espaço pra gírias, não tem espaço pra abreviações, não tem espaço pra aquela linguagem que a gente utiliza na internet, né? É regra, gente, é o uso da norma padrão da língua. Não esquecer também de fundamentar os argumentos a partir do conhecimento, então, de outras áreas, né? Quanto mais você apresentar argumentos e mostrar que você domina aquele assunto, mais convincente vai ser a tua ideia, né? Então, citar algum autor, citar um filme, um livro, um exemplo. Apresentar domínio, né, dos elementos de coesão e coerência da língua. Então, um texto com coesão e coerência, muito importante, né? E respeitar os direitos humanos, não pode dar nenhuma ideia aí que vá ferir, né? Algum direito humano, ok? Então, mesmo que você vá apresentar uma proposta de intervenção, tem que ser uma proposta plausível, né? Dentro daquilo que os direitos humanos preconizam. A gente vai ler agora um exemplo de texto dissertativo argumentativo, cujo tema era viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Vamos lá, então. A crescente popularização do uso da internet em grande parte do globo terrestre é uma das principais características do século XXI. Tal popularização apresenta grande relevância e gera impactos sociais, políticos e econômicos na sociedade atual. Pessoal, aqui, nesse primeiro parágrafo, está a introdução deste texto dissertativo argumentativo. E agora, a partir do segundo parágrafo, já vem a argumentação, né? Já vem o desenvolvimento das ideias. Um importante questionamento em relação a esse expressivo uso da internet é o fato de existir uma linha tênue entre o público e o privado nas redes sociais. Estas constantemente são utilizadas para propagar ideias, divulgar o talento de pessoas até então anônimas, manter e criar vínculos afetivos, mas em contrapartida também podem expor indivíduos mais do que o necessário, em alguns casos, agredindo a sua privacidade. Recentemente, ocorreram dois fatos que exemplificam ambas as situações. A Primavera Árabe, nome dado a uma série de revoluções ocorridas em países árabes, teve as redes sociais como importante meio de disseminação de ideias revolucionárias e conscientização desses povos dos problemas políticos, sociais e econômicos que assolam esses países. Neste caso, a internet agiu e continua agindo de forma benéfica, derrubando governos autoritários e pressionando melhorias sociais. Em outro caso, bastante divulgado também na mídia, a internet serviu como instrumento de violação da privacidade. Fotos íntimas da atriz hollywoodiana Scarlett Johnson foram acessadas por um hacker através de seu celular e divulgadas pela internet para o mundo inteiro, causando um enorme constrangimento para a atriz. Analisando situações semelhantes às citadas anteriormente, conclui-se que é necessário que haja uma conscientização por parte dos internautas de que aquilo que for uma utilidade pública ou algo que não agrida ou exponha um indivíduo pode e deve ser divulgado. Já o que for privado e extremamente pessoal deve ser preservado e distanciado do mundo virtual, que compartilha informações para um grande número de pessoas em um curto intervalo de tempo. Dessa forma, situações realmente desagradáveis no incrível universo da internet serão evitadas. Então este é o parágrafo de conclusão, né? Se a gente voltar aqui no texto, ela utilizou um parágrafo de introdução, utilizou um, dois, três parágrafos para argumentação, onde ela citou exemplos, né? Ela citou um exemplo que é a favor do uso da internet e outro contra. E o último parágrafo, então, ela concluiu a tese dela. Então, ó, essa é a estrutura, né? Desse tipo de texto, pessoal. Muito bem, então agora você vai lá para os exercícios, onde você vai encontrar uma proposta, né? De atividade, né? Para que você aprofunde um pouquinho mais aí o seu conhecimento sobre essa tipologia textual. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri